Eu tô aqui no Mapping Telecom e tenho uma coisa pra oferecer pra você que adora informática. Que tal a impressora Lexmark, que tá oferecendo presente, preço bom e uma alta resolução também, né, Karine? Isso, fantásticas impressoras. Tá, tem a badge, tem a grafite também, né? Isso, esse é o modelo 2050, tá? Tá, e quando eu compro essa impressora, além de você conferir a imagem nítida que ela oferece, o que eu levo com essa impressora? Bom, você leva esse CD Workshop pra você fazer aplicações com cartões de felicitações, Agora o Natal, fazer cartão de Natal, fazer efeitos sobre a imagem, distorcer a imagem. Histórias em quadrinhos. Brincar com histórias em quadrinhos, imprimir no papel transfer pra fazer camiseta em casa. Etiquetas, e o que acompanha mais, né? Diversas aplicações, né? E aí vem esse pacote de papéis especiais pra você utilizar esse CD, incluindo o transfer, o gloss, papel especial pra jato de tinta. Bom, uma beleza, né? Inclui também o cabo paralelo bidirecional, já vem. Olha, beleza, agora quanto será que você vai pagar? Vamos passar preço dessa aqui que tá na promoção, essa é a Bege, saindo R$ 399,00. Agora a grafite que está ao lado, R$ 464,00. E quando você comprar uma dessas duas impressoras que está na promoção, você vai receber esse cupom, vai preencher, juntamente com a nota fiscal, enviar a Lexmark e eles vão mandar pra sua casa, viu gente? É brinde, não é sorteio. Vão mandar pra sua casa o quê, Karen? Mostra pra gente. O kit foto é o cartucho foto, tá? Pra você manipular e brincar com imagens fotográficas, o suporte pra você guardar o cartucho e o CD que tem imagens fotográficas fantásticas. Legal, e aqui no Mapa em Telecom você vai encontrar toda a linha Lexmark, inclusive aquela impressora A1000, que tem uma alta resolução. Eles estão de segunda a sábado das 10h às 23h, domingo das 11h às 20h, já em clima de Natal, no Mapa em Telecom do Center Norte, Marketplace, Iguatemi e Ibirapuera. Agora me fala o 0800. 0800 554 322. E a gente volta já já. Lexmark, Mapa em Telecom. Vem.